Quando eu era estudante de graduação no Brasil, uma professora me surpreendeu em sua última aula. Em vez de trazer uma discussão sobre o semestre ou uma aula tradicional de encerramento da disciplina, ela trouxe um poema. Em vez de fechar uma disciplina, ela deixou um espaço aberto para reflexão. O poema foi escrito por um dos meus escritores favoritos, que é o João Cabral de Melo Neto. E ele descreve a trajetória do rio Capibaribe, desde a sua nascente, no interior do Pernambuco, até o litoral, onde desemboca no Oceano Atlântico. O poema descreve o que o rio observa nessa trajetória, até a capital, desde os contrastes de paisagem e realidade, desigualdade social, exclusão, e principalmente, a luta por uma sobrevivência digna. O título desse poema é bastante provocante, ele se chama O Cão Sem Plumas. E daí você perguntaria, não deveria ser sem pelos? O João Cabral de Melo Neto explica que O Cão Sem Plumas é quando alguma coisa se corrói tão fundo, até o que não tem. Esse poema, e particularmente essa metáfora de O Cão Sem Plumas, tem me acompanhado e me comovido durante boa parte da minha trajetória acadêmica. Em minha opinião, a ideia de O Cão Sem Plumas expressa o papel que os direitos humanos tentam desempenhar na sociedade. Os direitos humanos identificam e protegem exatamente aquilo que é essencial, aquilo que não pode ser corroído. Então, quando a violação ocorre, mecanismos têm que ser ativados para restituir essa essência, impedindo que indivíduos sejam descaracterizados. Eu quero usar hoje esse poema como um pano de fundo para contar a história da morte de um rio. Meu principal objetivo é trazer uma reflexão sobre o necessário equilíbrio que deve existir entre desenvolvimento e direitos humanos, entre economia e direito. Então, essa história, ela inicia em 2015, no município de Mariana, no Brasil, quando o rompimento de uma barragem, que era utilizada para acomodar os rejeitos da extração de ferro, libera o equivalente a 20 mil piscinas olímpicas de uma lama que percorre 700 quilômetros até desembocar no Oceano Atlântico, deixando um rastro de destruição. Essa é a maior tragédia ambiental da história brasileira. E ela resulta na destruição de formas de vida, de modos de vida, e na morte de um rio, o Rio Doce. Indivíduos que utilizavam o rio não somente como uma forma de subsistência, mas como o centro da sua vida cultural e espiritual, dizem ter ouvido os suplícios do rio quando ele estava morrendo, pedindo socorro. Recentemente, especialistas visitaram a região e declararam que as medidas tomadas pelo governo brasileiro e, pela Samarco, a empresa responsável pelo vazamento não têm sido suficientes. Mais preocupante é que outras barragens na região correm riscos similares de rompimento. Na minha opinião, a tragédia de Mariana não é um caso isolado. Ela é o resultado direto de uma lógica de desenvolvimento que ocorre em outras regiões do Brasil e do mundo. Mas há exceções. Um caso de 2014, envolvendo o Rio Bogotá, um dos rios mais poluídos do mundo, é um bom exemplo. A partir de uma decisão judicial, o Estado colombiano tem tentado resgatar o rio e reduzir os impactos ambientais e humanos da sua poluição. O caso do Rio Bogotá é um dos principais precedentes de defesa ambiental conduzida por uma corte. E é preciso que exceções como essa se tornem cada vez mais uma regra. É por isso que hoje eu deixo aqui esse poema e essas histórias da morte de um rio no Brasil e da tentativa de recuperação de um rio na Colômbia como espaço aberto para reflexão. Obrigada.